Para o povo de Israel passar Outro lado com os pés e chutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chama este homem com fé Só ele abrir o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem, fará Deus vai te atravessar E você vai encarar O hino da vitória Cada vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar As coisas que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se passar os pés pelo fogo não vai te queimar Se passar os pés pelo fogo não vai te queimar Se passar os pés pelo fogo não vai te afogar Faça como o Israel que o mar atravessou E no nome é que cê é um hino de vitória Do outro lado um canto Ai, demônio, você bate aí Joga a madeira A madeira Cabelo ruim, não é? Não tenha medo, irmão Se atrás vem, fará Oh, Deus vai te atravessar Chega, né, amiga? Tá bom, amiga